Enigma do Oriente Fala pessoal, tudo bem? Canal Enigma do Oriente no ar, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um super vídeo. O nosso tema de hoje é a revelação para os seus próximos 15 dias. Vamos descobrir tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias. Então, antes de você fazer essa escolha, mentaliza a sua situação. Mentaliza aquilo que você quer muito, para que você possa ter a sua resposta através do baralho, através dos oráculos, através do tarô, seja lá o nome que você preferir falar. Entendeu? O tarô vai te responder tudo aquilo que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias. Então, entenda, mentaliza o que você quer, para que você possa obter realmente a sua resposta. É uma tiragem para várias energias, tá? É uma consulta online para vocês, de uma forma gratuita, tá? Então, vamos ver o que o tarô revela. Opção 1 é o diamante amarelo. Opção 2 é o diamante verde. Opção 3 é o diamante rosa. Opção 4 é o diamante azul. Você vai optar por escolher uma dessas cores, aquela cor que você mais sentir sintonia, e vamos dar início à nossa tiragem. Próximos 15 dias sendo revelado para você, tá? O tarô revela para você agora, nesse exato momento. Então, quero lembrar vocês da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, ok? Fechou? Tudo certinho? Entenderam? Vamos dar início à tiragem para quem escolheu o cristal amarelo, tá, pessoal? O diamante da cor amarela. Mentaliza e vamos ver o que o tarô responde para você. Tudo o que vai acontecer nos seus próximos 15 dias. Mentaliza a pessoa. Eu sou o Cigano Igor. Trazendo para você essa super tiragem. Peço a vocês, em forma de contribuição, que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, e deixem aquele like. É uma troca de energia, né? Tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias, tá? Mentaliza, por favor. E vamos ver. Lembrando que todos os oráculos são preparados antes das nossas tiragens. Por isso que eu não passo horas aqui embaralhando, tá? Mentaliza aí, por favor, o que você quer saber, qual é a sua resposta. Mentaliza aí se você está esperando uma resposta. Pensa no seu objetivo. E vamos ver os seus próximos 15 dias sendo revelados aqui na mesa. Bom, para você que fez a sua escolha aqui pelo cristal amarelo, o diamante da cor amarela, os seus próximos 15 dias sendo revelados para você aqui na mesa agora, nesse exato momento. Quem está gostando do canal? Deixe aí nos comentários, por favor. Bom, vamos dar início à nossa tiragem. Nos próximos 15 dias, para você que fez a sua escolha pelo diamante amarelo, eu vejo que nos próximos 15 dias você vai ter uma estabilidade, tá? Em relação a algum tipo de plano que você está fazendo. Sabe aquele plano que você coloca na mente, que você vai arquitetando? Esse plano que você está fazendo aí, está bolando na sua mente, em até 15 dias você vai ter uma estabilidade sobre esse plano. Vai acontecer o que você já está planejando, você vai ter momentos felizes em até 15 dias. Vejo aqui você celebrando, tá? Para algumas pessoas é alguma ocasião que você vai celebrar, ou para outras pessoas é alguma ocasião que vai fazer com que você tenha o objetivo que você está querendo aí, tá? O objetivo que você planeja em até 15 dias. O mais importante dessa mensagem, tá? Se for na área do amor, o seu objetivo é você estar solteiro ou solteira, você vai conhecer alguém, você vai ter uma energia, tem uma energia te rodeando para aparecer um futuro amor para você, tá? Ou seja, se você está solteiro, o recado extra para você é isso aí. A revelação é que até 15 dias vai aparecer um novo amor para você. Eu vejo aqui você podendo viajar, tá? Ou uma pessoa viajando para te ver em até 15 dias. O importante é que dentro desses 15 dias eu vejo que para muitos de vocês a vida amorosa vai dar uma decolada, vai dar uma equilibrada boa aí nesses próximos 15 dias aí. Eu vejo você recebendo uma comunicação, tá? Você realmente já estava esperando isso para algumas pessoas. e essa comunicação vai realmente mexer muito com o seu coração porque você vai ter certeza que você ainda vai ter aquilo que você tanto quer. E para muitos começa em 15 dias uma virada na vida amorosa, tá? Primeiro ponto. O segundo ponto aqui, para você que está esperando uma resposta de alguma situação referente à área financeira, área profissional, trabalho, tá? Você vai ter uma resposta, você vai receber uma comunicação, tá? Uma mensagem em até 15 dias. E essa mensagem vai sim trazer para você uma felicidade, tá? Vai trazer para você uma felicidade, vai realmente mexer com as suas emoções. Eu vejo que você nem tinha esperança de ser chamado ou chamada, mas eu vejo essa comunicação chegando e te deixando muito feliz em até 15 dias. Aqui é anunciado, através do Cavaleiro de Ous, que a sua vida vai dar uma grande virada. Você vai ter uma certa estabilidade e vai dar uma grande virada na sua vida, tá? Chegou o momento de você ter aquilo que você tanto deseja. Como eu falei, na área amorosa você vai viver uma grande paixão, um grande amor, tá? Para quem está querendo viver um grande amor. Para quem quer uma reconciliação, você vai ter essa reconciliação. Essa virada vai acontecer sim. Nada é impossível para a espiritualidade. Mas aqui, gente, eu posso garantir para você que a sua vida vai passar por uma grande transformação nos próximos 15 dias aí. É uma espécie de merecimento, tá? Você soube esperar, você tem realmente... Você teve uma evolução como pessoa. E a espiritualidade, o universo, está trazendo para você essas informações que eu acabei de falar. Uma grande virada, sucesso. A roda da fortuna aqui, gente, fala de uma grande virada. Você passou por um período onde as coisas estavam realmente... Nada dava certo, as coisas não estavam caminhando da forma que você queria, né? Muita luta, muita barreira. Só que agora chegou o momento da virada. Agora você está por cima. Esses próximos 15 dias, você vai sentir uma energia maravilhosa. onde você vai se sentir mais forte, você vai se sentir de uma forma mais completa ou completo. E isso vai te dar forças para alcançar seus objetivos. É como se você realmente soubesse o seu valor. Nos próximos 15 dias, você vai estar com uma energia ao seu lado de realizações, de felicidade, de completude, né? Confiança. E isso vai fazer com que você consiga o objetivo, os objetivos que você tanto quer. Mas é lógico que você não vai conseguir todos os objetivos em 15 dias, tá, gente? Começa a acontecer determinadas coisas na sua vida que você tanto deseja. É isso que está sendo falado, tá? Eu falei isso uma vez para uma pessoa, a pessoa, ah, só aconteceu duas coisas, não aconteceu o resto. Pô, é meio sem lógica, né? Até porque ela não é uma tiragem particular, é uma tiragem para várias energias. Então, o tarô está revelando para você aqui, a revelação do tarô para você é que a sua vida vai andar, tá? Muitos de vocês estavam com a vida parada, nada acontecia, e agora sim. Por que eu falo muito da área do amor? Aqui está mostrando que na área do amor, seu coração estava ferido. Ou você estava suplicando a presença de alguém, ou você estava com mágoa por alguma coisa que aconteceu na sua vida amorosa. Só que agora chegou o período que seu coração está curado, está pronto para amar de novo, ou está pronto para viver um grande amor. Então, é por isso que chegou o seu momento agora de ter essas vitórias que eu estou narrando para vocês aqui, tá? Você soube esperar, teve paciência, teve sabedoria para esperar, né? E agora você está pronto para se mover com segurança. Agora você está pronto ou pronta para usar a sua sabedoria e ter os benefícios que o universo tem para te dar. Porque, na verdade, aqui, resumindo a leitura, vem um período aí de vitórias para você. A tiragem é a energia da mãe Oxum, a deusa do amor. Ela está aqui do lado. Então, o que eu posso falar para você? Nos seus próximos 15 dias, pode começar a bater palma. E coloca aí o que você achou nessa tiragem, porque nos próximos 15 dias da sua vida, as coisas vão andar. Se os planejamentos vão começar a acontecer, haverá uma facilidade promovida pela espiritualidade em seus caminhos. Nos próximos 15 dias. Eu, sinceramente, se eu fosse você, já agradecia desde já que a espiritualidade está trabalhando ao seu favor, tá? Parabéns para você que escolheu essa opção número 1. Realmente bastante empolgante, tá? E se você acredita no que a mãe Oxum está trazendo para você, coloque nos comentários. Eu permito, eu recebo, eu aceito tudo o que a mãe Oxum está trazendo, tudo o que o universo me dá. Gente, funciona. É uma lei da atração. Você está se positivando. E isso vai mudar a sua vida. Ninguém ou nada é maior do que você. Coloque na sua mente. Você em primeiro lugar. A mãe Oxum fala que a sua vida vai ter bastante felicidade, sucesso e momentos felizes aí nos próximos 15 dias. Que tiragem sensacional, hein? Se você não gostou, assiste o outro montinho. Se você achou que não combinou, assista o outro montinho. Mas, sinceramente, eu aceito tudo o que a mãe Oxum fala. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque os seus pedidos. Coloque tudo aquilo que você quer da espiritualidade. Pode colocar, gente. Coloca. Você está jogando para o universo. Coloque o seu nome que eu vou fazer uma reza para você também. Todo mundo que coloca o nome no canal, recebe a reza, né? Bom, quero lembrar vocês da nossa promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas de segunda a sábado. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver agora o cristal verde, diamante verde. Eu gosto de falar diamante. Eu vibro na energia do sucesso. Vamos ver o que o Tarô vai revelar para você do diamante verde. Escolheu a opção número 2. Lembrando, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Canal Enigma do Oriente. O canal da Coruja. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Se ajuda o crescimento do canal e com isso você também é ajudado, né? Há uma troca de energia aqui. Quero mandar alô para o Cássio, meu amigo. Mandar alô para a equipe da Bruxa. O canal da Bruxa aí, dando aquela força para o canal Enigma. Estamos juntos, Bruxa. Te amo, gratidão. E vamos que vamos, porque não pode parar. Vamos lá, pessoal. Opção número 2, o diamante da cor verde. Vamos ver tudo o que vai acontecer nos próximos 15 dias na sua vida com a energia da Manhã Oxum. O Tarô responde para você agora. Lembrando que antes da tiragem começar, todos os oráculos são preparados, tá? Por isso que eu não fico embaralhando, embaralhando. Tem que falar que tem gente, acredita que tem gente que fala, ah, mas se não, embaralhou. mas olha como é que eu pego. E quando a espiritualidade quer falar, não adianta. Você pode embaralhar, pode não embaralhar, não importa. Se liga na mensagem, que é o mais importante para vocês. Acredite no que é falado, até porque eu não iria gravar um vídeo aqui à toa, não faz sentido. Mas tem gente que é tão negativa que bota o obstáculo em tudo. Já viu aquelas pessoas que não acreditam em nada e querem ajuda? Não seja você uma dessas pessoas. Canal Enigma do Oriente, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, cambada de chuva. Vamos ver aqui, através do Tarô, seus próximos 15 dias. Quero mandar um alô para o pessoal de Portugal, França, Venezuela, Paraguai, Uruguai, todo mundo do meu Brasil, Suíça, Suécia, que participam muito do canal. Bom, você que escolheu a opção número 2, o diamante da cor verde, energia da manhã, o chum, seus próximos 15 dias. Pessoal, você que escolheu a opção número 2, só os próximos 15 dias, para a maioria das pessoas, você vai ter algum tipo de recomeço. Adapte a sua área, pode ser no amor, pode ser no trabalho, pode ser o recomeço de um objetivo que você tanto quer. Eu sei que você está com mais clareza, você está com uma visão diferente, e por isso você vai querer esse recomeço. E vejo você vivenciando isso com intensidade, e você vai ter a vitória. você vai recomeçar numa situação ou num objetivo que você quer, e isso vai te trazer vitória, tá? Vai ser uma oportunidade que vai trazer para você uma grande mudança. Então, o que está sendo falado aqui? Nos próximos 15 dias, você vai sentir vontade de recomeçar alguma coisa. A espiritualidade fala para você recomeçar, e sim, vai valer a pena. Não tenha dúvidas, tá? Não perca essa oportunidade para não se arrepender depois. Vocês vão ter uma oportunidade de recomeçar alguma coisa, ou alguma situação com alguém, ou algum trabalho, algum projeto. Faça, faça, que vai valer muito a pena. faça para você não chorar depois. A espiritualidade está falando. Se você não fizer, você vai realmente se arrepender. Por que é falado isso? Dentro dos próximos 15 dias, você vai estar num momento favorável da sua vida, onde você vai estar no caminho correto para alcançar seus objetivos e colher tudo aquilo que você plantou, ou você vai plantar. eu vejo felicidade, eu vejo êxito, tá? Tenha na sua mente que vem um período aí onde sua confiança vai estar lá no alto e você deve aproveitar esse momento aí para que você alcance realmente o objetivo que você quer. As cartas que saem para você que escolheu esse montinho são cartas de reinício novamente, tá? Ars de paus. Cartas de desejo, cartas de visão criativa. Ou seja, gente, resumindo, se você quer reiniciar um amor, relacionamento, reinicie. Se você quer iniciar um relacionamento, inicie. Vai valer muito a pena. Se você quer iniciar um trabalho, um projeto, faça, gente. Quer investir numa situação? Faça. Tá sendo falado. Na área do amor, tá? Se você quer uma reconciliação, faça. Se você quer um novo amor, invista. Por quê? Você tá num período de muita paixão, muito desejo sexual. Pra você que tá querendo engravidar, o momento é ótimo. Tenta novamente, que vai dar certo. Grandes oportunidades chegarão pra você. É o que a espiritualidade tá te dizendo. Pô, ficou até feliz. Muita gente que tá vendo aqui essa opção, deseja ter filho e você vai ter filho, tá? Tá sendo falado aqui e eu não posso deixar de levar essa mensagem para você. não tenha dúvida, haverá comunicação. Comunicação da pessoa que você gosta, da pessoa que você gosta, da pessoa que você espera, seja no amor, seja no trabalho, vem celebração pra você. Pra você que tá num triângulo amoroso é falado que você sabe o que é melhor pra você, não se culpe, não tenha realmente na sua cabeça dúvidas sobre o que você tá fazendo. Apenas invista se você achar que deve fazer, logicamente, tá? Ou pare com essa situação de uma vez por todas porque vem o novo amor, vem oportunidades pra você. Então se coloque em primeiro lugar para que você consiga seus objetivos. Eu vejo pessoas aqui nessa tiragem iniciando novas amizades, conhecendo novas pessoas, comemorando situações, tá? Eu vejo pessoas aqui em festa em total felicidade porque é iniciado um novo ciclo na sua vida amorosa, é iniciado um novo ciclo na sua vida. Pra quem está no relacionamento vem crescimento nesse relacionamento aí, tá? Vem realmente o sentimento se tornando mais forte. Seja o relacionamento que você tiver, eu vejo os sentimentos aumentando. Alguém que você conhece, sentimento entre amigos, dessa amizade virando alguma coisa a mais. Pra quem está junto, eu vejo a relação se fortificando nos próximos 15 dias, tá? Cuidado com fofoca, pessoas invejosas, tentando trazer problema pra você. Não se envolva em briga de ninguém, não se envolva em problemas de ninguém, o que a espiritualidade está te dizendo. Fique na sua, fique no seu cantinho, viva esse momento maravilhoso, nessa movimentação favorável pra você conhecer pessoas, pra você atrair tudo aquilo que você deseja, tá? Eu vejo aí um período de forte atração, pessoas te olhando, te desejando com mais vontade, aparecendo mais de uma opção pra você, tá? Você vai se sentir desejado, desejada. E pra quem está esperando aquela oportunidade, aquela resposta, seja na área profissional, na área financeira, aqui fala pra você agarrar, tá? Agarre essa oportunidade, até mesmo na área amorosa. Se você está esperando a resposta de alguém, você vai ter essa resposta, agarre, aproveite essa situação e logo, logo, você vai se sentir realizado ou realizada. Não fique decepcionado com uma possível separação que você teve, por alguém que foi embora, apenas viva a sua vida, se coloque em primeiro lugar e você vai ver as magias, a felicidade, a espiritualidade trabalhando pra você. Tá sendo ofertado pra você um período de estabilidade, de amor e de concretização. Se você acredita, coloque nos comentários, eu acredito na tiragem número 2. O tarô respondeu pra você, ó, realmente de uma forma bem clara. Gente, chegou a hora da sua virada. eu acredito na sua capacidade de virar qualquer situação. E você, acredita? Se você acredita, fechou. Parabéns. Deixe o seu nome, nome da pessoa que você gosta, nome de seus familiares, pra mãe Oxum abençoar você e sua vida, tá? O que que a mãe Oxum manda dizer aqui? Presta bem atenção. Pra você que é viúva ou viúva, chegou o momento de você viver a sua vida, tá? Não fique estagnado ou estagnada. Viva a sua vida. A pessoa que se foi quer mais que você seja feliz, tá bom? Canal do Enigma do Oriente, eu sou o Cigano Igor, diamante rosa, pessoal. Vamos ver aqui com o diamante rosa, tá? Tudo que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias. Lembrando, uma tiragem para várias energias atemporal, vale para qualquer momento que você assistir esse vídeo. Só peço que vocês compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o seu like aí, não custa nada. É uma forma de você ajudar o crescimento do canal. Pessoal, eu fiz uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas. Não tenha dúvida, vale muito a pena você fazer uma tiragem com a sua energia. E temos também a tiragem completa que todo mundo adora, são 30 minutos via vídeo chamada ou gravação ou ligação de áudio, pelo WhatsApp. Ok? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, várias pessoas já conseguiram os seus objetivos através do canal Enigma do Oriente, do Cigano Rigor, né? Opção número 3, o diamante rosa, o que vai acontecer na sua vida em até 15 dias. Traz pra cá sua energia, mentaliza aquilo que você quer e vamos ver tudinho o que vai acontecer. Mentaliza aí. Esse é o canal novo, né, pessoal? O outro foi hackeado. Quando for liberado aqui, por isso que eu preciso que vocês se inscrevam. Vamos começar as nossas lives, tá? Bom, o diamante rosa traz pra você a seguinte mensagem. O tarô responde pra você que escolheu a opção número 3 o seguinte. O que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias? eu posso falar pra você que você vai... Como eu posso te dizer? Você vai estar mais receptivo ou receptiva pra poder entender o ponto de vista dos outros. Entende? O que que acontece? O que eu tô querendo te dizer? Nos próximos 15 dias você vai estar pensando mais, vendo mais como as pessoas enxergam determinadas situações. Você vai pensar mais de uma forma mais ampla pra você entender o que tá ao seu redor, tá? O que eu tô querendo te dizer? Você vai estar nos próximos dias procurando entender o ponto de vista diferente das pessoas em relação a você, em relação a determinados assuntos. Pra muitos aqui se trata de uma área do relacionamento. você vai procurar entender o lado de uma pessoa que você se relaciona ou já se relacionou. E você fazendo isso você vai estar superando os obstáculos que afastam vocês ou que tá trazendo problema pra vocês. E com isso você vai ter oportunidade de conversar com essa pessoa. Porque você vai estar mais flexível. Você vai estar de uma forma melhor, tá? E isso vai trazer um lado racional que vai equilibrar as coisas. Ou seja, durante os próximos 15 dias você vai estar mais flexível e com isso você vai conseguir apaziguar uma situação ou ficar de bem com uma pessoa ou realmente conseguir mostrar clareza pra alguém que você gosta ou alguém que você tem algum tipo de sentimento, tá? Eu falo pra você por muito tempo você estava duvidando de uma pessoa ou estava te faltando sabedoria pra lidar com essa pessoa. Só que agora você está vendo que você precisava realmente mudar isso em você e agora você aceitou. Porque você também não é uma pessoa fácil de aceitar as coisas. mas agora você refletiu e aí sim você vai criar oportunidade para as coisas melhorarem pra você. Eu vejo que se você está solteira ou solteiro esqueça o passado pra aparecer um novo amor. tá? É como se você estivesse fazendo uma avaliação uma reflexão de tudo e pra você ter um novo amor você precisa esquecer o passado. Se você não quer esquecer o passado você quer essa reconciliação você está num período agora que você vai obter felicidade com o seu objetivo porque você está mais flexível e está vendo as coisas de uma forma diferente. com isso você mudando a visão você vai sofrer menos e vai ficar mais maduro ou mais madura para obter o resultado na sua vida amorosa. Com isso você vai trazer mensagens notícias de alguém tá? E isso vai trazer um reviravolto na sua vida e o que você planeja vai acontecer sim. Por quê? Por causa da clareza mental. Vem um período aí aonde você vai se aventurar com uma pessoa seja do passado ou do futuro você vai se entregar a uma pessoa. Aqui está falando muito do amor tá gente? Você vai viver esse relacionamento tá? Seja novo seja antigo aí você adapte a sua situação mas você vai viver uma grande história porque você aceitou se permitir mudar a sua intuição te deu essa sabedoria e agora você está preparada para amar de novo para viver um grande amor tá bom? Entenda de uma vez por todas começa o ciclo natural aonde vem uma pessoa demonstrando um sentimento verdadeiro por você vem um período aí que agora você vai conseguir dar a volta por cima e sair desse caminho cheio de espinho que estava porque pessoas que escolheram esse montinho aqui número 3 são pessoas que estavam sofrendo na área amorosa por não conseguir ninguém ou sofrendo uma pessoa que está longe mas agora as coisas vão dar certo porque você mudou a forma de você ver as coisas e com isso você vai escolher uma direção e vai seguir e vai ter uma vitória certeira aí tá gente? muito legal aqui porque gente parece que não mas a sabedoria é tudo você quando consegue reavaliar situações consegue ver a sua importância você consegue sim o triunfo que está sendo falado aqui o triunfo que você vai ter para a sua vida nos próximos 15 dias parabéns por essa reflexão parabéns por você estar ficando mais maduro e mais madura se não combinar com a sua história você também pode anexar a outra tiragem para você também tá? o importante é que você tenha a sua mensagem a opção número 3 foi o diamante rosa coloque o seu nome na corrente de oração para a mãe Oxum coloque os seus pedidos coloque as suas intenções tudo aquilo que você deseja que se concretize nos seus caminhos tá bom? pessoal promoção de 5 perguntas respondida pelo whatsapp via gravação de áudio ou gravação de vídeo preço promocional tá? só chamar no whatsapp resposta no mesmo dia de 9 horas 18 horas fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também e quero lembrar vocês também tá? pra compartilhar se inscrever e deixar o seu like canal enigma do oriente eu sou o Igor Silva pessoal tudo o que vai acontecer na sua vida nos próximos 15 dias cristal azul ou diamante da cor azul como eu gosto de falar eu sou uma pessoa próspera traz pra cá a sinergia vamos ver o que o tarot responde pra você é aqui ó diretamente na opção número 4 diretamente com o cigano Igor um dos melhores canais de tarot online pra você mentaliza o que você deseja e vamos ver qual é a revelação dos seus próximos 15 dias próximos 15 dias revelados pra você que escolheu aqui a opção número 4 próximos 15 dias revelados pra vocês é o seguinte começamos com a carta 7 de ouro ou seja pessoal o que vai acontecer nos próximos 15 dias eu vejo você se dedicando tá? trabalhando duro se dedicando a uma situação e essa dedicação vai fazer com que você supere os obstáculos que estão vivendo no momento muitos de vocês estão realmente vivendo algum tipo de desequilíbrio emocional no momento tá? ou você tá muito triste por alguém que se foi ou tá muito triste por brigar com alguém mas em até 15 dias você vai estar realmente superando esses obstáculos aonde esse problema vai acabar tá? porque você vai entender que vale a pena você ter flexibilidade tá bom? a flexibilidade faz você entender que não vale a pena brigar por tudo ou se magoar ou ficar triste com você mesmo entendeu? ou até mesmo com outra pessoa vai levar um tempinho mas você vai ter uma conversa com quem você ama ainda tá? se inicia nos próximos 15 dias essa energia mas eu vejo aqui que você vai sim ter oportunidade de conversar com quem você gosta só que também gente eu falo pra você que escolheu esse montinho aqui tem uma amizade que você está iniciando ou já tem essa amizade que vai te dar carinho e atenção e você vai acabar tendo envolvimento com alguma pessoa que você já tem uma amizade aí não é a pessoa que você ama tá? mas essa amizade você pode realmente até amá-la futuramente o que está sendo falado aqui pra você é que você está à espera do seu amor só que você pode acabar amando uma outra pessoa que vai te tratar tão bem tá bom? pra muitos alguém que você está conhecendo pra outros alguém que você já conhece o importante é que você vai vivenciar esse relacionamento e você vai acabar tendo que escolher por quê? depois que você começar a ter essa amizade colorida e se interagindo com essa pessoa que você está conhecendo ou já conhece você vai ter notícia de alguém do seu passado a pessoa que você tem apego que é a pessoa que você ama né? aí você vai ter que fazer essa escolha porque você vai estar muito envolvida com essa outra pessoa é nada melhor pra fazer vida amorosa andar do que você dar início a um relacionamento a girar né gente? a viver se for esperar alguém a minha opinião é que você espere sempre alguém vivendo a sua vida negócio de ficar ah vou ficar em stand by aqui esperando alguém e a pessoa ficar lá no bem bom você ficar sua vida parada então isso já foi gente então voltando a tiragem aqui que o Tarot tá regulando pra você eu vejo que depois que você resolver viver a pessoa que você quer vai se comunicar com você querendo renovar as coisas tá? vem na sua vida aí momentos aonde você vai sentar conversar com quem você quer e você vai ter que decidir o que você deseja pra sua vida aqui no número 4 fala muito de relacionamento e fala de dúvidas que você vai ter que escolher entre duas pessoas uma do passado e uma pessoa nova que você vai ter essa oportunidade eu vejo que essa pessoa nova pode te dar a estabilidade que você tanto quer e te tratar de uma forma que você merece ser tratada ou tratada você não pode ficar aí nesse tédio você não pode ficar aí pensando na morte da bezerra gostou? tarô responde pra você o que você merece ouvir só te peço que você deixe seu like ative o sininho e se inscreva no canal essa foi a opção do diamante azul coloque o seu nome pra corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta e preste atenção compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like se gostou deixe seu joinha coloque o seu valeu em forma de gratidão também pro nosso canal um beijo do cigano Igor emina do oriente e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto